Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre o Sagrado Coração de Jesus. O filósofo árabe Al-Ghazali disse, o coração é como um espelho, ele só reflete a verdade divina quando é purificado de todas as impurezas. Como um apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, não consigo contemplar esta purificação sem antes pensar que somos chamados a nos libertar de todo egoísmo, rancor e indiferença, para que possamos refletir o amor de Cristo. Este processo de purificação é um caminho de conversão contínua, onde o fogo do amor divino queima todas as imperfeições, deixando-nos cada vez mais semelhantes a Jesus. Para isso temos que mergulhar no mistério do amor divino. Deus nos fez uma promessa. Der-vos-ei um novo coração, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Este novo coração é o próprio coração de Jesus, pulsando, renovando e transformando-nos em reflexos vivos de seu amor. O salmista canta, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus não está distante em nosso sofrimento. Ele está conosco, oferecendo seu amor e sua paz para curar nossos corações partidos. Ofereça hoje o teu coração, a tua dor ao Senhor. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.